Posso abrir? Tô doida pra abrir logo! Ainda não, mãe. Calma, é uma surpresa. Antes de você abrir, pera aí que eu vou ir no quarto pegar um negócio. Ai, tá bom, vai lá. Ele já saiu? Ainda bem! Ai, que alívio! Eu tava segurando esse pum desde a hora que eu tava na casa do vizinho fazendo aquelas coisinhas. Ai, que delícia! Cheguei, mãe! E agora eu posso abrir? Pode! Até que enfim! Surpresa! Parece o hipopótamo peidando. Ela ficou com o vizinho. Ai, meu Deus! E aí, mãe? Gostou da surpresa? Não! Não entendi! Não entendi! Alguém nos comentários me explica o que aconteceu. Nossa!